A Pró-Reitoria passou por uma estruturação muito grande na nossa gestão, se tornando Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Foi organizada com duas diretorias, com seus conselhos deliberativos e seus órgãos específicos, a Diretoria de Extensão e uma Diretoria de Cultura. Dentro da extensão, nós promovemos uma ampla discussão sobre extensão na nossa comunidade, que resultou na alteração, na atualização dos estatutos e regimentos da Universidade sobre extensão. E promovemos diversas ações de valorização, que eu posso destacar aqui, a criação das bolsas de extensão, a ampliação dos editais e reformulação dos editais de extensão, a criação das gratificações de coordenadores de extensão e secretários de extensão, dando apoio às unidades e todo o ajuste legal e estruturante da escola de extensão da Unicamp, a Estecamp, e apoio a vários projetos já existentes, como, por exemplo, o projeto Universidade. Na cultura, nós colocamos a discussão sobre cultura no meio universitário, que é muito inicial ainda, e estabelecemos algumas ações de fomento a ações culturais nos diversos órgãos que compõem a PROEC, a Casa do Lago, o CIS Guanabara, o Ginásio, o Centro de Convenções, ou seja, os museus também participaram muito dessas ações de fomento, tanto o Museu Exploratório de Ciências como o Museu de Artes Visuais. E esses editais promoveram um conjunto de ações que foram representativas, que são representativas desse período. Mas, dentre os projetos desenvolvidos, eu destaco dois. O primeiro é o projeto Outras Latinoaméricas, que trouxe pesquisadores e artistas da América Latina para o convívio da nossa comunidade, para uma conversa com a nossa comunidade. E também um projeto grandioso, que é o projeto Funciona Cultura, que tem como foco os servidores da universidade, e que foi desempeado de maneira muito gratificante para nós, da Pró-Reitoria. E finalizando a gestão, nós lançamos um livro, pelo projeto Casa dos Sabedores Ancestrais, que é um livro que traz um diálogo com essas sabedorias indígenas. Então, basicamente, resumidamente, esses são alguns pontos que nós desenvolvemos nessa gestão na Proec.